Salve galera, meu nome é Marquinho, sou funcionário da Skate Shop William Radical Estou ensinando a vocês como montar um skate Vou estar usando Shape da Roll Rodinha Toy Machine Rolamento FKD Truque Liga E Lixo Argentina Ferramentas Chave de venda Chave 8 Chave L Primeiro passo é botar a lixa no Shape Vou botar o utilizo no estilete Todas as lixers já vem com alto adesivo Já Você centraliza bem no meio do Shape E só assentar no Shape Aí com a chave de venda A gente vai moldar o shape O desenho do shape na lixa Alla Agora com o estilete a gente vai tirando a sobra do desenho do shape na lixa e vai cortando em volta. Não, não, não. Aí com a própria lixa se dá uma lixadinha dos lados e vai tirar a sobra. Próximo passo é colocar os parafusos de base. A própria chave é que a gente faz o furo na lixa do shape. Música Durante dois mil anos, homens fiéis, mártires da fé, lutaram pra que a palavra da verdade chegasse até nós. E hoje o orgulho não faltará, uma nova esperança renasce. Eis que o velho homem já se foi e tudo se fez novo, pois Cristo vive em mim. Música Ai, esse é o orgulho que estou, que tenho em meu caracol. Jamais deixarei de fazer a verdade, pois sei que é o meu rei. Música 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 Agora vamos usar a chave. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim como o teu peirão foi o teu louvor. E apenas servo ser... Agora com a chave 13, a gente vai utilizar um truque na parte para colocar a rotina. Eu espero um dia poder te agradecer. E assim como o teu peirão... Eu sei que eu não mereço... 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 Eu sei que eu não mereço...